O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires. Hoje com uma convidada super especial. Hoje nós estamos recebendo Regina Duarte Gomes. Ela é arquiteta, urbanista e ela tem formação também em gestão de trânsito e mobilidade urbana. Então você já mais ou menos imaginado o nosso assunto. Eu vou falar mais para vocês a respeito do assunto sim, mas depois do comercial. Eu vou e volto já. Em nome de cooperativa se crede, quem coopera cresce. Gente, lembrando vocês que dá tempo de abrir aquela caderneta de poupança com 100 reais e ter o número da sorte para vocês concorrerem então ao grande prêmio. Toda semana tem sorteio de 5 mil reais. Só que em dezembro é um milhão de reais só. Só um milhão de reais. Dá para pagar as contas, para viajar com a família ou com o namorado. Dá para comprar casa, dá para comprar carro, dá para fazer um belo investimento. Então sempre é muito importante. Tenha um bom dinheiro, vamos fazer investimento. Porque tem futuro para lá frente aí, né? Tanto para as crianças, para o namorado, para o namorado, para o pai, para a mãe, para o vô, para a vó. Tudo isso é importante. Investimento. Vamos investir no ciclete. Ganhou, tem um dinheirinho aí, vamos abrir uma caderneta de poupança também. Gente, que é muito importante. Sempre ter uma reservinha. Se você não tem plano de saúde, é bom ter uma reserva legal aí para uma qualquer eventualidade, né? Eu vou e volto já. Vamos acompanhar o vídeo da Ciclete. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade É poupar no Ciclete Poupança premiada Ciclete Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino a felicidade Olá Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco dos tecidos de linho Que nós temos aqui na Casa Matos São os linhos 100% linho São esses tipos de linho que você vai encontrar aqui na nossa loja E por que ele é um linho puro? Porque ele é 100% feito com uma fibra natural, uma fibra vegetal Esse linho quando ele é 100% linho Ele é um tecido mais encorpado É um tecido com uma gramatura mais pesada Então ele é ideal para você fazer uma calça, um vestido Dá para você fazer os casacos, um conjuntinho Mas também dá para você fazer uma roupa mais despojada Uma bermuda, um shortzinho para o verão Porque o verão está chegando E olha que bacana, quantas cores lindas que nós estamos recebendo aqui na nossa loja Estas cores e esses tecidos, você vê que ele é um pouquinho mais pesado São os linhos 100% linho que você vai encontrar aqui na nossa loja Temos esse tom cru, que é um tom que está muito bacana É uma cor que não cai da moda, é uma cor neutra E aí o verão veio trazendo essas cores de linho mais arrojada, mais colorido Porque o nosso verão está cheio de luz, com muita cor A moda muito destrovertida Então está pedindo muita cor bonita, cor alegre Aí nós temos também as nossas cambraias de linho Que também é uma cambraia, 100% linho Só que é um tecido mais leve, com uma gramatura menor Então fica esse tecido gostoso Ideal para você fazer uma blusa com babado Uma blusa com franzido, com laços Nós temos em várias cores As tonalidades aí que todo mundo está procurando Porque são cores fortes, cores alegres Então se você gosta do linho, você precisa vir aqui na nossa loja Eu quero dizer para você que, ao contrário de que muita gente Pensa que o linho é um tecido que incomoda Porque é um tecido mais áspero ou seco Não, ele é um tecido ideal para você usar agora nessa temperatura quente Ele é ideal para o verão Ele é um tecido fresco, porque ele é um tecido de fibra natural Então ele permite a absorção da transpiração A tua respiração Que você vai usar no verão Com uma temperatura mais quente E ele é ideal para isso Ele é super confortável E aí o linho é sempre uma peça coringa no teu guarda-roupa Você pode fazer uma roupa mais despojada Mais para o dia a dia Para você usar aí no passeio Ou até mesmo para as suas festas Uma reunião, um jantar, as festas de final de ano As formaturas, um casamento Então você, olha, dá só uma olhadinha no nosso painel aqui Que nós temos aqui uma variedade imensa De cores e de texturas aí Para você fazer para o seu guarda-roupa Com tecidos de linho, que são tecidos nobres Eu também quero mostrar para você agora Aqui, esses daqui são os tecidos de linho misto O tecido de linho misto Ele tem o linho, tem a viscose E tem um pouco de elastano Você vê que são cores do verão Que nós recebemos Então como ele é um tecido misto Ele tem um percentual de viscose Na sua tecelagem Ele vai ser um tecido mais confortável Ele tem o elastano Que o elastano dá mais conforto para você Sabe? Ele modela mais o seu corpo Eu diria até que o elastano Ele ressalta as curvas Ele define mais as curvas do seu corpo Então ele vai valorizar mais o seu corpo também Então o tecido que tem elastano É sempre um tecido que a mulherada toda gosta muito Porque ele fica perfeito no corpo Então se você gosta de linho Você gosta de um linho mais misto Então você escolhe essas cores aqui Que nós estamos recebendo Que são maravilhosas São as cores que estão super em moda Agora alto verão E essas são as cores do linho misto Para você poder escolher também Aqui na nossa casa Então eu acho que se você gostou Dessa dica de hoje Se você gostaria de receber mais informações A respeito disso Ou de qualquer outro produto aqui da nossa loja Você pode também ligar para o nosso celular Que é o WhatsApp também Você anota aí Que eu vou passar para você O telefone do WhatsApp da Casa Matos É o 999-21-0002 Com ele você liga Fala com uma das nossas colaboradoras E você tira todas as dúvidas Que você tiver aí Sobre esse ou qualquer outro Artigo aqui da nossa loja Eu espero que você tenha gostado E a gente se vê numa próxima ocasião Já de volta do nosso comercial Então vamos conversar com a nossa entrevistada de hoje Porque o nosso assunto é bastante importante Aqui nós discutimos muito saúde Mas isso também é saúde Isso também está incluído na área saúde A Regina Duarte Gomes Ela que é arquiteta urbanista Formação em gestão de trânsito e mobilidade urbana Especialização em engenharia de tráfego Chefe de divisão de engenharia na CESTRAN Secretaria de segurança, trânsito e mobilidade urbana A menina é cheia de responsabilidade Uma garotinha E hoje nosso assunto Rotas acessíveis prioritárias de um marama O que é isso? Tudo bem contigo? Tudo bem Seja bem-vinda Obrigada também Primeiro eu gostaria de agradecer A participação do seu programa Para mim é um prazer estar aqui Para falar de um assunto tão importante Que é a acessibilidade A mobilidade urbana E a acessibilidade da pessoa com deficiência Verdade Isso nunca teve em um marama? Sim, sempre teve em um marama Na verdade o que a gente está fazendo É ampliar um projeto Ampliar o projeto Que a gente já iniciou um tempo atrás Né? Bom, vamos fazer então a primeira pergunta Para a nossa amiga Regina Duarte Gomes A nossa arquiteta O projeto de rotas prioritárias É para quem? É para quem ele é destinado? Para mim? Para você? Para quem? E daí? O projeto de rotas acessíveis Ele é destinado a todas as pessoas Né? Trata-se de um caminho desobstruído Né? Desde passeio público de pedestres Ele envolve calçadas Rampas de acessibilidade Rebaixos para cadeirantes Travessias elevadas Faixas de pedestres Sinalização e iluminação adequada Para as pessoas poderem transitar Pelas vias públicas Né? Retirada de obstáculos Troca do revestimento existente Das calçadas Para que possa garantir A melhor mobilidade Dos cadeirantes Dos pedestres Das pessoas com deficiência visual E principalmente também A rota podotátil Que é para a pessoa com deficiência visual Sabe você falando isso Eu lembro de muitas situações Acesso para os cadeirantes Por exemplo Rampa super inclinada Sim Só para dizer que tinha É Nunca que favoreça ele É Ou tem um poste na frente Gente, eu já vi cada situação Porque o cadeirante fica sem saber onde Dar com a sua cadeira de rodas, né? Sim É bem complicado Também isso acontece nos edifícios Tem muitos ônibus que já estão adaptados para cadeirantes Sim Né? Eles abaixam Tipo Como se fosse um elevador Uma plataforma elevatória Uma plataforma elevatória É isso Olha, esse é o nome Que bonito o nome, né? Mas isso é muito bonito Quando tudo funciona direitinho Justamente Gente, hoje o que a Prefeitura de Humoarama tem feito, né? Juntamente, claro, com a Secretaria de Obras Que é importante frisar Que esse é um projeto que tem o apoio do atual prefeito Hermes Pimentel Ótimo Né? E ele é um projeto que está sendo feito em parceria com a Secretaria de Segurança Trânsito e Mobilidade Urbana Que é a Sestran E a Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, né? Então é uma parceria aí entre as duas secretarias para fazer as rotas acessíveis, né? E uma das metas do nosso projeto é justamente melhorar a infraestrutura existente Então nesses locais onde as rampas de acessibilidade aos cadeirantes Elas estão inacessíveis ou elas estão inadequadas Vai ser refeita toda uma infraestrutura, né? Um projeto de melhoria Refazer aquilo que está feito e que não está adequado para os cadeirantes Exatamente, na tentativa de melhorar o que já existe hoje A nossa rota, ela vai começar principalmente pelo centro, né? Mas também existem outras rotas na cidade, né? Que incluem outras áreas de maior interesse público, né? Assim como a área mais central Como, por exemplo, o Opecã A nova rodoviária de Umarama O novo terminal rodoviário, né? As áreas onde tem os postos de saúde O CISA, a delegacia E, enfim É toda uma infraestrutura aí que vai abranger a cidade inteira Porque eu acho que todas as ruas deveriam ter, né? Porque os cadeirantes passam por todas as ruas Exatamente, justamente É uma calçada inadequada Aquela calçada toda irregular Ele se obriga a andar na pista Justamente Na verdade, esse projeto, ele teve um início Lá um ano atrás, né? Quando a gente recebeu um processo do Ministério Público Inclusive do Estado do Paraná Em parceria também com as entidades de classe aqui de Umarama Que cobravam um projeto Que melhorasse essa infraestrutura para eles, né? Então, o Ministério Público, em abertura, esse processo Cobrou da nossa secretaria uma medida, né? E, então, nós começamos a dar andamento Já de início, nós fizemos uma reunião Com os órgãos e as entidades dos conselhos de classe Da pessoa com deficiência física Da pessoa com deficiência visual E ali a gente já coletou informações A respeito das necessidades dessas pessoas Essa reunião, ela foi já No final do ano passado E teve outra em março também desse ano, né? E a gente já começou a buscar as informações dessa pessoa Recebemos também ofícios dessas entidades de classe Cobrando esse projeto, né? E já começamos a apresentar ele aí para o município O projeto mesmo foi apresentado no dia 30 de agosto Lá na Casa dos Conselhos Para as entidades E lá também eles tiveram a oportunidade De dar suas opiniões, né? Dizer quais eram as rotas que eles achavam Que deveriam ser inclusas no projeto E outros locais onde eles achavam Que havia mais necessidade também E você também levantou um ponto interessante, né? É que realmente a obrigação de nós Como órgão público, né? Como prefeitura do município de Umarama É garantir a acessibilidade universal Em todos os pontos da cidade Para todas as pessoas, né? Ela deveria abranger toda a malha do município inteiro Entretanto, o projeto também Tem que lidar com alguns percalços Como, por exemplo, né? A questão da topografia do nosso município, né? Umarama tem locais da cidade Onde a topografia é muito íngreme Então, essas rotas de acessibilidade A gente não vai conseguir trazer Para essas pessoas em alguns locais da cidade, né? Tem uma outra questão também Que é a largura das calçadas Que às vezes é incompatível Com a largura necessária Para a gente fazer uma rota de caminhabilidade Para o cadeirante, né? E traçar ali uma trilha para a pessoa Que tem deficiência visual Com um piso podotátil Então, o que a gente vai fazer É uma integração entre o transporte público, né? Para que a gente possa deslocar essas pessoas Que têm deficiência, né? Que têm algum tipo de redução de mobilidade Até o transporte público Para que elas possam acessar outros locais da cidade De interesse coletivo Interesse individual Sim, porque tanto Como você falou Tanto os cadeirantes Quanto os deficientes visuais Eles também sofrem muito É muito complicado Às vezes tem Que tenha o caminho deles Porque eles usam Algo que Que leva, que conduz Exatamente Não é? Às vezes tem um poste bem no meio Ou uma árvore Eu já vi isso, gente Sim Até a coitadinha está indo Ainda bem que às vezes ele tem essa sensibilidade De sentir que tem algo na frente Porque senão ele vai tropeçar, claro Em uma árvore ou num poste Então, quer dizer que tudo isso Está Vocês estão pensando Tanto no cadeirante Quanto no deficiente visual Sim Então, os dois terão Terão isso daqui para frente Com esse projeto Justamente É interessante salientar Que nas reuniões que a gente fez Na Casa do Conselho Com as entidades Foi interessante observar Que a maioria das pessoas Que estavam lá Eram deficientes visuais E uma outra porcentagem Eram pessoas com deficiência física Mas em menor número E aí a gente fica se perguntando Aonde estão essas pessoas? Porque no dia a dia Dificilmente a gente vê uma pessoa Com deficiência visual na rua Mas elas não saem na rua Justamente porque a cidade Não tem infraestrutura Para elas caminharem De maneira autônoma Então o que a gente vai fazer Com esse projeto É prever uma forma Dessas pessoas poderem caminhar Pelo menos nos principais Estabelecimentos públicos Da cidade Na prefeitura No fórum Ali no CEPAT Os principais pontos da cidade Os principais pontos da cidade Os bancos Para que eles possam caminhar De maneira autônoma Sem precisar Da ajuda de alguém Então é esse O principal ponto do projeto E o cadeirante É a mesma coisa Essa questão dos postes De todos os Os impeditivos Que a gente vai encontrar A gente vai fazer um projeto Vai fazer um levantamento E é como aquilo que eu falei Em alguns locais Infelizmente o projeto Não vai conseguir Passar Entretanto Vai haver uma maior Fiscalização por parte Das entidades Do órgão público Que as pessoas Tomem conta Das suas calçadas Que preservem A manutenção Das suas calçadas Evitem então Manter buracos Ali Porque a responsabilidade Da calçada Muita gente não sabe Talvez o próprio Cidadão moramense Não saiba Mas a responsabilidade Pela manutenção Pela preservação Da sua calçada É do proprietário Do imóvel Não é da prefeitura? Não Não é da prefeitura Nós temos a função De fiscalizar Entretanto As rotas acessíveis Eu creio que será feito Alguns trechos Serão feitos Por nós Pelo município Com a finalidade De mostrar um modelo Para a população Então Como que isso vai ser feito? Nós vamos fazer Provavelmente Cartilhas De Da forma correta Da implantação Como se fosse Uma educação do trácido Dos pisos podotáteis Isso Só que aí Para o jeito correto De construir as calçadas Para que a gente consiga Reduzir O maior número possível De obstáculos Para essas pessoas Desde degraus Buracos Ao tipo de revestimento De pavimento correto A colocação Do equipamento urbano Das lixeiras O local adequado De colocar placa Totem De comunicação visual Das lojas Enfim Verdade Porque isso não é só Para os cadeirantes E também os deficientes visuais Para as pessoas De mais idade Andar numa calçada Irregular A gente É um perigo Muito grande Eles podem tropeçar Em pedras Ou cair num buraquinho Alguma coisa E Quebrar uma perna Alguma coisa Você sabe Que calcificação Já fica mais difícil Então nós temos Que pensar em tudo isso Na saúde E o bem estar De todos Né A mamãe Que vai sair De cadeirinha Com o bebê Também Com o carrinho Então ela também Tem que ter Uma acessibilidade Mais tranquila Com o carrinho Verdade Isso mesmo Então Rota linda Maravilhosa E livre Para todo mundo Mas esse projeto Aliás Vocês estão Refazendo esse projeto Dando mais vida Mais ênfase Do que Está aí pronto Que às vezes O acesso do cadeirante É tão estreitinho Que nem cadeira de rodas Passa Né Então Eu lembro Que a cidade que eu morei Isso era patrocinada Por um empresário Se era na frente Da loja dele A lixeira O acesso ao cadeirante Ali era patrocinado Patrocinado pelo empresário Justamente Levava o nome dele Como que fica agora? A gente vai prever também Talvez uma parceria Público-privada Né É interessante Isso Para que possa ser realizado De uma maneira mais rápida Como eu disse A gente preveu no projeto As principais rotas Da cidade Onde realmente O município Vai ter que começar Com essas obras Para que a gente deixe Um modelo Né Um padrão A ser executado No restante do município E sim Será cobrado Será amplamente Fiscalizado Em novos projetos Novas edificações Que todas sejam feitas Dessa forma Prevendo a acessibilidade De todas as pessoas Ótimo Eu vou te fazer Essa pergunta Praticamente Nós já tocamos no assunto Qual a previsão De elaboração do projeto E da execução Das rotas acessíveis Vocês têm já uma ideia Mais ou menos Nós ainda estamos discutindo As propostas Está em discussão Está em discussão Exatamente A gente ainda precisa Fazer audiência pública Né Precisamos mostrar o projeto Amplamente para a população No geral Conscientizar a população Principalmente os comerciantes Da região central De Umarama Sobre a importância E a necessidade De um projeto Como esse Né Mas a gente acredita Que em torno Da licitação Entre a licitação Do projeto E a execução Do início das obras Mais ou menos Um ano Olha Mais ou menos isso Mais ou menos isso Uma pergunta Que tem aqui Que eu acho Que é muito importante Para te fazer Como o idoso Faz para requerer O cartão Para uso de vagas Exclusivas No caso Ele tem que se dirigir Até a Secretaria De Segurança Trânsito Em mobilidade urbana Isso quando estiver Tudo já O projeto já estiver Executado O idoso Não O idoso na verdade Ele pode requerer O cartão dele De vaga exclusiva A hora que ele quiser A hora que ele precisar Né Ele tem o direito A vaga dele Ele pode requerer Lá na nossa Secretaria Basta ele se apresentar Pessoalmente Na nossa Secretaria Portando um documento De identidade Com foto Né E fazer o requerimento Do cartão Especial Para a vaga Da pessoa idosa Que ele tem o direito Tem Porque tem muitos Deficientes também Que eles têm O seu carro Adaptado Isso E daí Nesse caso Ele ocupa a vaga De um idoso Ou ele tem a vaga Especial Para ele Não No caso da pessoa Com deficiência Ela tem que se apresentar Na Humultrans também Se ela tiver dificuldade Por exemplo De sair de dentro Do carro Ela pode Estar dentro Do seu veículo Também tem que apresentar Documento De identidade E tem que apresentar Também uma declaração Um laudo médico Comprovando O número Do CID Qual que é A deficiência Que ela possui E requerer o cartão Ela usa a vaga Especial Para ela Que é a vaga Da pessoa com deficiência Regina Qual a importância Deste projeto Porque com certeza O projeto É muito importante E principalmente Para quem precisa Que são os cadeirantes Que são as pessoas Com deficiência Visual Né E também Os idosos Se a gente Pensasse Por um todo É importante Para todos Ter uma calçada Bem organizada As lixeirinhas No seu lugar certo Né Quem sabe Os lojistas Patrocina as lixeiras Até mesmo Né A via dos cadeirantes Então Com certeza É importante Para todos Né Não é isso Regina Justamente O nosso plano De mobilidade urbana Né Que foi instituído Através de uma lei No ano de 2020 Que é Parte da política Nacional De mobilidade urbana Ele já prevê A melhoria Nas condições De acessibilidade De todo município Né Então o que a gente Está fazendo Com esse projeto Na verdade Nada mais é do que Seguir o que está Na lei Né E também De acordo Com as resoluções As normas técnicas Do próprio Ministério Público Né Que já Já é resoluto Com relação a isso A importância A importância desse projeto Também é garantir A acessibilidade universal De todas as pessoas Né No geral Não estamos aqui Discriminando Né Uma entidade Ou outra Jamais Mas de todas as pessoas No geral E também Pela questão Do caráter aí Público Da importância pública Né Para ter a nossa cidade Como referência A gente já mora Numa cidade Muito linda Todo mundo elogia A cidade de Umarama Por toda a infraestrutura Que a gente já tem Eu tenho recebido Elogios também Com relação ao trânsito Que está bem organizado Principalmente Na região central Né Nós já temos feito Feito muitos esforços Nessa questão Então A importância desse projeto É essa Tornar o nosso município Também Mais uma referência Nessa parte Da acessibilidade Da mobilidade urbana Entre tantas outras Iniciativas Que a gente tem Tomado nesse sentido Aí Desde a parte Da parte Do transporte público Né Ao estacionamento De curta duração Que garante Uma rotatividade maior É Para Para as vagas De estacionamento Para os comerciantes Locais E a gente conta Claro Com a colaboração Dos comerciantes E da população No geral Para dar um incentivo A essa iniciativa Né Para incentivar O projeto Aí E garantir A acessibilidade De todas Essas pessoas Verdade Eu vou te deixar Bem à vontade Se você quiser Deixar algum recado Aí para o pessoal De casa Quem está nos assistindo Principalmente Aí quem necessita Tanto Né Dessa Dessas vias Dessas rotas Tudo organizadinho E quero mandar Primeiramente Eu gostaria De agradecer De agradecer a participação No seu programa Tamires E eu gostaria E eu gostaria Secretaria De secretaria De obras Também Mas se chegou A comunicação Ou convite Eles estão Sempre presente E também Dão As suas opiniões Isso é muito importante Que Deus abençoe Então minha amiga Precisou É só entrar em contato Com a gente Eu vou para o comercial E eu volto Já já com vocês Porque nós temos Uma matéria Bem importante Para vocês Que é Claro O encerramento Do mês Do outubro rosa Então Nós temos Um recado Para vocês Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no segrede Poupança premiada Secrede Economize todo mês E concorra milhões Em prêmios Com destino A felicidade Hoje eu estou aqui Na Casa Matos E quero falar Para você Do festival De cortinas Que está acontecendo Aqui na nossa loja São cortinas De voal Tecido misto De linho Para colocarem Na sua casa Naquela janela Que está tendo Muita claridade Do sol Muita luminosidade E mesmo Nas portas De vidro Que também Vão te dar Um pouco mais De privacidade Colocando uma Cortina Da Casa Matos As nossas Cortinas Já estão prontas São essas Cortinas Com ilhós Que você Coloca aí Na sua casa Fácil de manusear A manutenção É muito prática Esta cortina Que é de Blackout Com ilhós Ela impede Completamente A claridade Do sol Ideal Para você Colocar no seu Quarto Ou na sua Sala de TV A Casa Matos Tem aquela Cortina pronta Para você Chegar e levar Mas se você Precisa De uma Cortina Com uma Medida Específica Para colocar No seu Ambiente Na sua Janela Ou na sua Porta de vidro Você vem até A nossa loja E solicite O seu orçamento Eu acho que A próxima A próxima A próxima A próxima Amém. Eu já estou com a Neide Siqueira, a Neide Siqueira e a equipe dela que organizaram todo esse encontro das mulheres que estão em tratamento aqui na OPECAM e até mulheres que não estão em tratamento ou que já passaram por tratamento. Tudo bem contigo, Neide? Tudo bem, graças a Deus. Esse evento foi organizado pelo Serviço Social do Hospital OPECAM de Moarama juntamente com a Legião Feminina de Combate ao Câncer, que elas apoiam sempre o hospital nos eventos aqui. Agora, é muito importante esse evento para que as mulheres se sintam também um pouquinho mais felizes em tratamento e que elas possam passar por um momento bem agradável, descontraído, com as amigas. Isso, o objetivo é esse, porque as pacientes vêm aqui no hospital, são acostumados a estarem aqui praticamente todos os dias para consultas, exames, tomar medicações, fazer cirurgia. E o hospital, nós resolvemos proporcionar uma tarde diferente, descontraída, com bastante novidade, uma tarde bem para aumentar a autoestima delas também. Neide, você gostaria de deixar aqui algum pedido, algo para o pessoal de casa em relação ao hospital OPECAM? Sim, o hospital está de portas abertas para quem precisa, né? O Outubro Rosa é direcionado à conscientização do câncer de mama, à prevenção. Então, está de portas abertas no Outubro Rosa e todos os meses do ano também. E hoje nós estamos fazendo uma atividade diferente, né? Sem ser de prevenção, essas coisas somente para as pacientes em tratamento ou em acompanhamento aqui na OPECAM. E o que está acontecendo hoje? Hoje nós vamos ter uma palestra com a neuropsicóloga, neurocientista. Vamos ter um vídeo da professora Fernanda Garcia, do projeto Borboleta da Unipar. Ela vai estar falando sobre os direitos do paciente oncológico. Vamos ter um desfile, que é o lançamento do projeto Lindas de Lenço. Inclusive é esse aqui que nós vamos estar lançando hoje. E muito mais, né? Vamos ter uma aula de automaquiagem e depois um gostoso lanche da tarde. Obrigada, que Deus abençoe e parabéns, viu, pela organização. Muito obrigada e nós agradecemos você também, Tamires, por sempre estar aqui com a gente. Sempre disponível, né? Nos eventos, nos prestigiando. Obrigada. E eu já estou com a Magna, Magna da Silva. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, Tamires. E daí, há quanto tempo você trata do câncer aqui na cidade de Umarama? Três anos e dez meses. E você começou tratando o quê? Câncer de mama, da mama direita. Aí passei pela químio, rádio, cirurgia, mastectomia, esvaziamento axilar e hoje na descoberta de um câncer no osso. Agora você está em tratamento com câncer no osso. Você chegou a fazer o tratamento lá em Cascavel também ou só foi mesmo em Umarama? Só aqui em Umarama. Eu vou lá agora para passar com o meu cirurgião para marcar uma biópsia do osso lá em Cascavel. E o tratamento aqui no hospital é bom? Não tem que reclamar. Muito bom. Tanto os médicos, enfermeira, equipe toda são nota dez. Não sei se é o médico só que cuida de você aqui, são vários? Vários. Aqui é o doutor Érico, o doutor Flávio, era a doutora Isabela, né? Também agora é o doutor Ademar, estou com ele e o doutor André Luiz. E o tratamento vai longe ainda? Vai, né? Esperamos que termine logo. Se Deus quiser, Tamiris. Essa mulher passando por segundo câncer, mas é assim, bem humorada sempre. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém, Tamiris. Agora vamos conversar com uma outra pessoa que também está em tratamento de câncer. Eu vou passar para o lado de cá. Bom, não, pode ver, já que você veio para esse lado, que é a Silvana de Oliveira Médici. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Graças a Deus. Então, tá bom. A gente se encontrou, né? Teve o encontro das mulheres. Bem que a Magna vai falar ainda a respeito do assunto no nosso estúdio. Você está em tratamento do câncer há quanto tempo? Tamiris, meu tratamento, eu estou fazendo tratamento contra o câncer há nove anos. Eu fui diagnosticada com câncer de tireoide inicialmente. Deu metástase, desceu para o meu pulmão. Do pulmão foi para o intestino, do intestino foi para a pélvia. E há três anos se agravou e está nos ossos. Eu faço tratamento contra câncer nos ossos, em Cascavel. Faço parte de uma pesquisa muito importante, que é aquele medicamento via oral. É uma quimioterapia menos agressiva, via oral. Faço também, já fiz rádio, terminei meu tratamento com esse rádio. E o que eu tenho que dizer para minhas amigas é não desanimar, que o câncer não é o fim. O câncer é o início. É só, a tecnologia é muito grande, é só se amar e ter muita fé em Deus, entregar na mão de Deus. E tudo vai dar certo. O câncer não é o fim. É o início. Você faz tratamento em Cascavel, então? Faço tratamento em Cascavel. O acompanhamento não é aqui em Morama? Não, o acompanhamento é em Cascavel. Em que estágio está? Está tudo já meio resolvido? Não? Que situação está o teu câncer? Está controlado. Essa quimioterapia via oral, ele está controlando a doença. Está controlada. E as rádios também, melhorou bastante. As dores aliviaram com as rádios e esses comprimidinhos é menos agressivo, para você ver a pele bonita, o cabelo cresceu. Caiu o seu cabelo ou caiu? Não caiu. Não caiu. Com esse medicamento, com esse tratamento não caiu. Faz tudo pelo SUS? Tudo pelo SUS. Tratamento maravilhoso. Eu sempre falo que o tratamento, principalmente do Hospital Opecã, é um tratamento humanitário, né? É super humanitário. Eles dedicam muito amor aos pacientes. Todos os amores. E o que o tratamento, com esse 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 tratamento. Eu já estou com a Lindáura Esteves. A Lindáura Esteves, ela é voluntária aqui no Hospital Opecã já há muito tempo. Tudo bem contigo, Lindáura? Graças a Deus. Boa tarde. Maravilha. Daí está aqui com a máscara Gazin e o Hospital Opecã. Isso. Legião Feminina de Combate ao Câncer. Corretamente. Quanto tempo você está aqui? Desde quando começou o primeiro dia o hospital. Já? Na realidade, desde quando começou o primeiro tijolo, né? Porque quando começou já tinha os eventos, promoção, eu já vendia. Então, desde quando começou o primeiro tijolinho eu falo que eu faço parte dessa entidade como se fosse nossa. Faz parte da sua vida? Da minha vida. Não, isso aqui é uma gratidão enorme, faz parte da minha vida. Lindáura, que horas que você chega aqui no hospital? Seis horas, na sexta-feira eu abro o hospital. Na sexta? Na sexta, toda sexta. Você só vem na sexta? Podemos trabalhar só quatro horas por semana voluntário. Inclusive, quem quiser ser voluntário dessa entidade que está precisando, que na pandemia nós éramos em 500, hoje estamos em 120. Então, quem quiser ser voluntário, não precisa nem vir aqui falar com ninguém. Pode entrar no site do hospital e já se inscrever para ser. Estamos precisando em todos os setores, sem exceção. Verdade. Mas eu agradeço carinhosamente esse carinho que você tem com o pessoal aqui no hospital Uopecã, cuidando dos pacientes, direcionando as pessoas. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. Obrigada a você. Muito obrigada, minha. Gratidão eterna por isso, Tamires. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Vale. Amém. 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 Tchau, tchau. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em mim, poupe em mim Guarde o din-din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade é poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês e concorra milhões em prêmios Com destino à felicidade Seja uma Della Rosé E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo de não pararmos Afinal, somente aqui Você entra linda e sai maravilhosa Seja uma Della Rosé Mude o mundo inteiro Porque hoje nós vamos fazer Este prato maravilhoso Você nunca comeu almôndegas Igual a estas Que eu vou fazer no dia de hoje Carne moída Queijo Mandioca Uma delícia Creme de mandioca Ah, e pra ajudar um pouquinho Eu fiz mandioca A milanesa Pra vocês também Pra completar esse prato maravilhoso Então, vamos a nossa receita No dia de hoje Pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na minha cozinha Esperando por vocês Porque hoje nós temos Uma culinária deliciosa Muito gostosa Eu acho que você nunca comeu igual, viu? Almôndegas Mas na minha almôndegas O que que eu faço? Vai carne Eu já temperei Gente, já adiantei umas coisas aqui Porque o nosso tempo não é tão longo Você tempera bem a carne moída Com todos os temperos que você quiser Daí você coloca na sua mão Você coloca queijo E você coloca mandioca Sim, mandioca triturada Você faz um creme da mandioca E a nossa mandioca aqui Cozinhou muito bem no dia de hoje Bom, eu vou fazendo E vou falando pra vocês mais ou menos A mandioca você sabe que cozinha na água Com sal e Zé Fini E está pronta A nossa aqui cozinhou bem Então, eu já adiantei aqui Uns bolinhos Tá? Aqui estão prontinhos Se não demora muito Bem temperadinhos Eu coloquei 300 gramas de carne moída Coloquei meia cebola de cabeça grande Você pode colocar uma média Bem trituradinha Três dentes de alho Bem cortadinho, miudinho Pimenta Sal E pimenta Eu coloquei A pimenta Que eu gosto muito Que é a calabresa Mas você pode colocar Uma outra pimenta Se você quiser Também se não quiser Não precisa pôr Eu coloquei Uma gema Só uma gema Sem a clara também Então eu vou fazer aqui Eu vou explicar pra você Como que eu fiz É meio chatinho, viu? Então como eu já dei uma adiantada Aqui a nossa carne moída Já está bem temperadinha Você vai pegar Uma quantidade de carne Tá? Você vai pôr aqui na sua mão O óleo já está aquecendo Isso aqui fica uma delícia Vocês vão adorar Então você faz isso aqui Né? Na sua mão Ok? Daí você vai colocar Esse filetinho aqui de queijo Você vai colocar aqui dentro Ok? E você vai colocar dentro Um pouquinho de creme de mandioca E essa mandioca ficou muito gostosa Sabe o que eu fiz? Cozinhei a mandioca bem cozidinha Olha só que maravilha Olha, gente Tá? Daí você fecha bem Bem fechadinho Ok? Vamos colocar aqui Eu cozinhei a mandioca Eu cozinhei a mandioca Triturei ela E coloquei uma colher de manteiga Ok? Uma colher de manteiga Daí fica bem Aveludada, sabe? A mandioca Bem gostoso mesmo Então aqui nós vamos fazer esse Esse buraquinho aqui Vamos colocar Um filetinho de queijo Delícia Você nunca comeu isso? Gente, eu falo que isso aqui é um prato completo, né? Porque a mandioca é um tubérculo E a mandioca, ela sustenta É muito bom Então aqui Agora você puxa Se caso você puxar aqui E não dê certo a carne O que você vai fazer? Um pouquinho de carne aqui em cima E você vai cobrir bem Ok? Olha que maravilha E torcer pro queijo não estourar também Bom, eu já coloquei o óleo aqui pra aquecer Mas eu vou aumentar aqui o óleo Enquanto eu termino de fazer isso aqui Isso aqui Eu deixei o queijo pro lado de cá Ficou difícil Vamos fazer O rolinho do nosso queijo Mussarela Tô usando mussarela Temperatura, ambiente de preferência, tá? Tudo Aqui eu coloquei cebolinha verde Também É bem gostoso Agora você puxa pra cá Puxa aqui Puxa pra cá E você faz o bolinho Gente, tem pessoas aí perguntando pra mim Dos sequilhos de fubá Então a qualquer momento Nós estaremos fazendo Os sequilhos de fubá pra vocês Sem glúteos, sem lactose, tá? É uma receita que eu desenvolvi Na verdade E que deu muito certo É bem crocante mesmo Aqui está Vai ficar meio Esse aqui vai ficar meio grandinho Mas a gente vai fazer só um aqui Porque senão vai ser dois pequenos Eu sempre falo que O último da massa Quando você faz alguma coisa em massa Você O grande sempre é o meu O último Ninguém pega Porque senão eu brigo Gulosa e gulosa, né? Aqui é o nosso creme de mandioca Olha, eu comprei essa mandioca E fiquei com muito medo Porque a Diz que a mandioca Ela não cozinha bem, né? No inverno Mas tudo bem Que já passou o nosso frio Mas a mandioca que eu comprei Cozinha muito bem mesmo Bom Aqui Deixa eu pegar todos os temperinhos aqui Colocar aqui Vamos tirar esse de cena E vamos fazer o seguinte Vamos passar aqui Aqui Vamos colocar Aqui E vai assim Até o fim, tá? Então o que que eu já estou fazendo? Passa no ovo E Na farinha de rosca Tá? Farinha de pão Que a gente fala, né? E vamos indo E Passa E vamos fritando Então o segredo é isso Você fez o bolinho Fez as almôndegas Você passa Na No ovo E passa Na farinha de rosca Não tem erro Não tem erro, gente É bem Bem interessante mesmo Essa receita Uma receita Eu falo que ela é Uma refeição Porque tem a mandioca Né? Tem o queijo E Tem tubérculo Tem a proteína Tem a proteína da carne E Óleo bem limpinho Tá? Porque Se você faz Um óleo Que já está ranço Um óleo velho Não fica legal Então vai assim Até o final Frita tudo Ó, fritinho Vamos colocar no papel Toalha Deixa Deixa Ficar Bem fritinho Queijinho Tá querendo Sair Mas ele Tá proibido Aqui Assim Olha só o queijinho Fazendo fio Bom Aqui Estão As almôndegas Agora eu vou fazer Uma mandioca A milanesa Pra Completar o nosso prato Bom pessoal O negócio é o seguinte Aqui sobrou um pouquinho De ovo Onde eu passei As almôndegas Lembram? Eu quebrei mais Um ovo aqui O que que eu vou fazer? Eu vou fazer Uma massinha Eu vou fazer Uma massinha aqui Bem rapidinho Eu vou fritar A mandioca Na mesma gordura Das almôndegas Não precisa ser diferente Mas se você quiser mudar Fica tranquilo Ok Então você vai Mexer bem Isso aqui Vai colocar Um pouquinho De Sal Mexe bem Mexidinho Eu vou colocar Um pouquinho De água Nessa massinha Porque ela tem Que ficar Mais macia Tá? Então você faz Isso aqui Ovo Trigo Cebolinha E um pouquinho De pimenta Eu gosto Muito De pimenta Eu vou Colocar um pouquinho De água Eu fiz Então Essa massinha Dois ovos Três colheres De farinha De trigo E sal Cebolinha verde De pimenta Como você quiser Se você não quiser Também Tudo bem Tranquilo Não precisa fazer Eu gosto muito Dessa mandioca Isso aqui É É tradição Na família Então coloca Aqui Porque daqui Já vai Para a frigideira A gordura Está quente Olha que espetáculo Que fica Agora Vamos aumentar O fogo E vamos Colocar Nossa Mandioquinha A nossa Mandioca Milanesa Está prontinha Tá Agora Vou colocar No papel Para tirar Um pouquinho Da gordura Né Tchau 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 Agora vou experimentar, é a hora mais especial da nossa cozinha, é a hora que a gente vai experimentar a nossa culinária. Eu vou pegar um pedacinho só, vou pegar uma almôndega, ok? A mandioca milanesa, eu sei que ela fica boa porque a gente já faz há muitos anos. Delícia! O bolinho, as almôndegas, super cheirosas, porque elas estão bem perfumadas, porque eu temperei umas três horas antes. Para pra pensar num prato delicioso, é esse aqui que nós estamos levando até vocês com muito amor e com muito carinho. Faço em casa, eu tenho certeza que a família vai adorar. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. E eu volto, numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires, sempre trazendo informações importantes para todos vocês. Beijos e abraços, que Deus te abençoe e um bom descanso. Tchau, tchau!